A Globo exibe o filme, Malévola. Dona do Mal, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 11, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Malévola e sua filhada Aurora, começam a questionar os complexos laços familiares, que as prendem à medida, que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo. Tchau, tchau, tchau.